A Polícia Rodoviária Federal trabalha de maneira intensa nas abordagens neste fim de ano. Com o aumento do movimento nas estradas, a possibilidade de acontecerem acidentes também sobe. E por isso é preciso bastante atenção dos condutores e também dos policiais, que devem ficar ligados às irregularidades cometidas nas rodovias. Além das fiscalizações que fazem parte da operação fim de ano, os policiais rodoviários federais estão intensificando as fiscalizações em veículos de transporte coletivo. Somente na tarde desta terça-feira, cerca de 100 pessoas que iriam para o nordeste do país terão que ficar aqui em Sorriso. Isso porque dois ônibus que saíram de Sorriso e tinham como destino o Maranhão, foram proibidos de seguir em viagem. Ao passarem pelo posto da PRF na BR-163, ambos tiveram que parar e várias irregularidades foram encontradas. Se tratando de Código de Trânsito Brasileiro, nós observamos que são veículos em mau estado de conservação. Veículos que não possuem cinto de segurança adequado e veículos também que possuem pneus em estado precário. Nós abordamos um determinado ônibus com o pneu já no arame, o que demonstra que esse veículo não está preparado, não tem condições de trafegar em segurança numa situação de chuva, por exemplo. Mesmo com todas essas desvantagens perigosas, o que ainda faz as pessoas arriscarem a própria vida? O Francisco afirma que já está acostumado a viajar nos mesmos ônibus e que faz isso por causa do preço. É, mas o barato muitas vezes pode sair caro. O chefe de operações da PRF garante que, além das más condições visíveis dos veículos, nenhum dos dois que foram parados ontem possuem autorização por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para viajar. A falta dessa liberação coloca ainda mais em risco a segurança dos passageiros. No eventual caso de acidente de um desses veículos, os passageiros não vão ter a cobertura do seguro contratado, porque o serviço está sendo prestado de maneira diversa daquela prevista pela Agência Reguladora. Diante das irregularidades encontradas pelos policiais, os dois veículos foram autuados e houve a permissão para que eles voltassem para Sorriso, uma vez que a distância do posto da PRF para a cidade é considerada pequena. A ordem é para que todos os problemas encontrados sejam resolvidos antes deles voltarem para as rodovias do país. Se eles insistirem nas infrações, insistirem no erro, aí sim a PRF aplicará a legislação mais gravosa, a legislação que prevê a retenção dos ônibus em situação de clandestinidade por até três dias.